Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um episódio aqui da nossa série dica de classe gurizada e dessa vez é mais uma SMG aqui que nem muito nem tantos nem sei lá como é que se fala nem muito sei lá gostam dela mas é uma SMG muito boa e é essa daí que vocês estão vendo agora a Scorpion galera nem todos jogam com ela os caras preferem jogar mais com a MSMC e com a PDW que são as melhores SMG na minha opinião Scorpion é ficado meio de lado mas é uma excelente SMG de perto ela é monstra galera então a dica de classe de hoje vai crescer com ela e a gente vai começar aqui pelas vantagens galera vantagem 1 linha dura para você pegar os seus streaks mais rápido série de vantagem 2 obstinação para quando você tomar um tiro não subir tanto sua mira coloca também o oportunista para quando acabar suas munições você poder pegar munição do chão e aqui no terceiro você coloca destreza para fazer com que você mire mais rápido após correr e vamos agora para o principal que vai melhorar a nossa classe aqui com a nossa Scorpion o primeiro anexo que eu gosto de usar que é o laser sight que vai estar melhorando o seu ripfire para quem não sabe o que é ripfire é quando tu atira sem mirar beleza a Scorpion ela tem um fire rate muito rápido então o ripfire dela é muito bom e com o laser sight vai ficar melhor ainda galera o segundo que eu gosto de usar é o porta munição que vai fazer com que tu carregue mais rápido você pode usar entre o porta munição e pode colocar também o pente estendido que vai te dar mais munição já que ela tem um fire rate alto então a munição vai bem rápido vai de você ou você prefere recarregar mais rápido ou ter mais munição eu prefiro ter o porta munição galera porque eu consigo carregar mais rápido eu mato o cara mato dois três já recarrego rapidão ali e é isso aí e no terceiro aqui eu gosto de usar a coronha frontal que ela tem bastante recorre já que o fire rate dela é alto o recorre dela também é bem alto então para matar de longe com o coronha frontal vai te ajudar bastante eu consigo controlar de boa o recorre dela o recorre dela para mim normalmente é para cima então se você colocar o coronha frontal é só você segurar para baixo vai ficar muito mais fácil de você matar de longe beleza e se você quiser jogar domination você tira aqui o atirador primário coloca mais uma vantagem e coloca o colete balístico porque a galera usa bastante c4 no domination é recomendado que você use ela no mapa pequeno galera se você quiser jogar domination com essa classe sem o coronha frontal tipo um no que tal da vida assim que é um mapa pequeno não precisa tanto matar de longe é recomendado recomendável essa classe aqui beleza então espero que vocês tenham gostado se vocês gostar já sabe deixa aquele like favorito para a organização do vídeo e do canal e me deixe um comentário deixaram desse vídeo e dessa classe que eu estou trazendo para vocês aqui hoje vocês podem deixar nos comentários também armas que vocês querem que eu traga a minha opinião de dica aqui com ela beleza se você tiver com dúvida da arma que eu já trouxe aqui você pode deixar nos comentários também ah eu quero a N94 que no caso eu já fiz você pode comentar aí que eu te mando o link para tu ver o vídeo beleza então no mais era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui a N94 que eu já fiz com 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 a N94 que eu